Nobre presidente, neste momento, o vereador Raul Gonçalves Paula. Cumprimendo a todos os demais vereadores, vereadora, a todos que nos acompanham pela TV Câmara, Rádio, Câmara, Rádio Áureo Verde, TV Prevê. Senhor presidente, eu tenho alguns assuntos também para externar aqueles que nos acompanham mediante o nosso tempo. Atentamente, ouvindo os que me antecederam, senhor presidente, propriamente o show que ocupa a cadeira da presidência neste momento, o vereador Raul, já se adiantou também sobre essa reunião que foi chamada a Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com a Diretoria Regional de Saúde do Estado, que foi publicada na última sexta-feira, quando o texto aqui no jornal diz, Estado, Prefeitura e Promotor se reúnem para discutir ampliação de consulta e exames na área de especialidade. O texto em destaque, eu só sugeria que seria Promotoria reúne Estado e Prefeitura para discutir a ampliação de consulta e exame de especialidade no município, porque, conforme ficou aqui, para quem realmente não sente na pele o nosso cotidiano, nossa rotineira atenção para com a nossa população nessa área de demanda, principalmente se tratando de especialidade, senhor presidente, sabe realmente o que eu quero dizer, que dentro dos direitos fundamentais previstos na Constituição, senhor presidente, de 1988, o direito à saúde figura entre os mais debatidos no âmbito acadêmico, é um dos mais debatidos. aí eu pergunto, por quê? Por qual motivo? Por qual razão? Simplesmente, eu creio, tanto o Estado quanto o município deveria já vir a público com essas respostas. Mas é uma coisa tão importante no seio da sociedade, que nós aí deparamos com essas matérias que a imprensa vem trazer à tona. Isso é uma ação movida pela Promotoria há sete anos, para quem está chegando agora, relacionado às consultas de especialidade, exames, existe uma extensa fila, isso é nítido, para que realmente a nossa população não venha desencadear cada vez mais até chegar no óbito, como realmente às vezes a gente tem acompanhado aí. E esse promotor, o senhor promotor Henrique Ribeiro Varonese, que é o responsável por essa ação, chamou o Estado, por parte da Diretoria Regional de Saúde, juntamente com o município, dentro de um prazo de 30 dias, tem que realmente levar ao conhecimento do promotor para que realmente as duas esferas dá, realmente é uma conotação de amenizar essa fila, essa grande demanda. E não basta qualquer um entendido, nós que representamos, sentimos na pele. A gente tem sempre reuniões com o Conselho de Gestores, Conselho de Saúde, nós temos aí reuniões periodicamente aqui na casa, sentimos na pele a dificuldade. Senhora e Excelência. Então, eu vejo que o Estado, de fato, precisa apresentar um diagnóstico para que realmente, de fato, o cidadão que ele procura, através do município, um atendimento para realmente sanar de vez, de uma forma completa, concreta, realmente aquilo que realmente está ali afligindo, ele não possa realmente não ser atendido. E eu digo mais, vereador, doutor Raul, o senhor colocou aqui, conforme está aqui na matéria, também, consultas não aconteceram porque pacientes faltaram. Mas isso aqui não somente o paciente faltar, existe paciente também que vai no dia agendado e, às vezes, realmente, por questões... Agora, eu não consigo aqui realmente afirmar, mas o profissional realmente acabou não indo. Enfim, isso é uma coisa que realmente ele volta para a estaca zero. Ele acaba voltando para a rede do município e aí mais tempo ele leva para ser atendido. Enfim, eu creio que é uma situação... Eu fiquei feliz e ressalto aqui, dessa matéria e, como representante nessa Casa de Lei da Cidade, eu creio que realmente a gente vai acompanhar o desfecho, mesmo porque reflete para nós também, como munícipe e representante no município, as evoluções dessas tratativas, juntamente com a Diretoria Regional de Saúde e também com o município. Entendeu? Eu vejo que realmente é uma ação e aqui fica, de fato, realmente, o nosso cumprimento ao senhor promotor, ao senhor Henrique Ribeiro Varonese. E outro assunto, senhor presidente. Presidente, tenho aqui, gostaria que a TV Câmara pudesse rodar umas imagens, mediante aquela região ali da pousada em Vila São Paulo, Nova Bauru, sobre a questão de bueiros entupidos. Nós já apresentamos aqui, nessa Casa de Leis, algumas possibilidades do município trabalhar isso. Você veja, esse bueiro, por exemplo, ele está entupido com água, diante de toda recessão, de toda dificuldade. Eu gostaria que a TV Câmara segure essa foto aí. Nós tivemos hoje pela manhã, o emissor de TV lá no bairro, essa é a rua Maurícia Pereira Lima, pasme. Bem, nessa foto aí, tem um bueiro com três bocas, totalmente entupida. Eu creio que a Prefeitura, mediante algumas ações, para ser mais concreta, aonde tem galerias, é uma das ruas que dá, realmente, ligação ali ao bairro posado em Esperança 2. Inclusive, recentemente, a gente está sempre recebendo moradores na porta de casa, reclamando. Eu acho que águas que realmente saem da Vila São Paulo e acabam chegando aí. Você tem ideia? Dá mais ou menos, se não me engano, dois quilômetros, água percorrendo, por não ter galeria. Onde ela vai encontrar a galeria, está entupida. E fica essa lástima. Isso aí, essa foto, foi tirada, creio eu, uns 40, 50 dias atrás. Hoje, praticamente, está diferente, é claro, está pior. Por isso que eu gostaria, se a Secretaria de Obras tiver alguém acompanhando, que possa mandar a equipe, Divisão Terraplanagem, para que possa fazer serviços de terraplanagem. enquanto a gente está acompanhando aí o desfecho dessa conclusão da licitação do parque para a alimentação, que vai beneficiar, principalmente, essa rua e mais outras, realmente, em torno aí. Essa rua, ela dá ligação a essa creche pró-infância, senhor presidente, que está sendo concluída ali na rua Ramiro Vieira, quadra 2 do bairro posado em Esperança 2. Eu creio, já conversamos isso com o senhor prefeito, com a senhora secretária municipal da educação, Vera Casério, e eu não acredito que a prefeitura vai entregar uma creche, o ente educacional no bairro, e realmente não vai fazer, primeiramente, o que é de praxe, as obras de infraestrutura. Sem constar, realmente, que, em torno da creche, também, as ruas estão intransitáveis. A TV Câmara puder rodar, tem mais, acho que, umas duas. Essa aí, também, ela dá acesso a essa nova creche que está sendo construída, que é a Tacuz da Kenaca, em torno da quadra 4. Eu estou mostrando ali um bueiro, mas, nessas condições, fica difícil, né? Na verdade, está totalmente polvoada. Essa região aí já está totalmente tomada por casas, moradias, e aí a região está crescendo. Nós estamos aguardando, eu creio que, realmente, dentro, conforme o próprio líder do governo colocou aqui, a conclusão, realmente, dessa licitação pelo PAC, realmente, asfalto. Então, senhor presidente, a minha fala era essa. Eu vou pedir para que, realmente, inscreva meu nome, realmente, na explicação pessoal, por gentileza. Eu agradeço e desejo uma boa sessão a todos. Muito obrigado.